Fala, combatente, tudo tranquilo? Aqui é o Tenente Tiago Henrique e esse vídeo é para você, candidato, que se encontra nesse momento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois de tanta luta, depois de tanta batalha, noites, finais de semana, feriados, estudando, você agora está dentro da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, iniciando o seu período de adaptação. E, muito provavelmente, eu vou te falar uma coisa aqui, que muito provavelmente está acontecendo com você. Você deve estar pensando em impedir desligamento, não é mesmo? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Isso não só aconteceu com você, isso aconteceu com centenas, milhares de pessoas que já passaram pelo que você está passando. No meu período de adaptação, eu pensava em impedir desligamento todo santo dia. Isso é normal, mas eu também quero te dizer uma coisa. Não peça desligamento. Não vale a pena pedir desligamento nesse momento. Sabe por quê? Porque você está passando por um período de adaptação. Na verdade, nesse momento que eu gravo o vídeo, nem começou a adaptação ainda. Toda adaptação é ruim. É a mesma coisa quando você sai do repouso e começa a fazer uma atividade. Aqueles primeiros minutos ali, que você começa a dar uma corridinha para esquentar, para aquecer, aqueles primeiros minutos, eles são horríveis, não é? Porque você está saindo do repouso. Isso está acontecendo com você. Muito provavelmente, você não era acostumado a acordar muito cedo, a dormir muito tarde, a passar o dia todo fazendo atividades. Você nunca levou esporro, levou grito, foi humilhado, levou esporro por coisas que você nem fez. Às vezes foi seu canga, seu companheiro, alguém fez alguma coisa e você está levando mijada. Cara, isso é o processo de adaptação. E você vai, com o tempo, se adaptar a tudo isso. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Isso é algo que você está se adaptando. A segunda coisa que eu quero te dizer é a seguinte. Você já passou por tanta coisa. Você vai mesmo deixar que um desconfortozinho leve você de volta para casa. Pensa em todas aquelas pessoas que estão lá na sua casa, lá na sua cidade, torcendo para que você volte, para que você desista. Não pensa somente na sua mãe, no seu pai que estão torcendo para que você fique, não. Pensa naquelas pessoas que estão torcendo, estão rezando para que você desista. Não desista do seu sonho, não desista tão fácil assim. Passe pelo período de adaptação. Uma outra coisa que eu quero te dizer é que a sua rotina não vai ser o tempo todo assim. A sua adaptação é um processo ali mais duro, é um processo mais, vamos dizer assim, é como se você estivesse levando um jato de água gelada no seu corpo quente. Então você não estava acostumado a fazer essas coisas e agora você está fazendo. Seja resistente, aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. Essas são as leis da guerra na selva. Você tem que aprender isso. Pensa. Durante tanto tempo você sonhou com isso, você ficou lá vendo vídeo no Instagram, vendo imagem no Instagram, vendo meus vídeos aqui, histórias de tenente. Cara, pensa no tanto de tempo que você despendeu para estar aí onde você tanto sonhou. Pensa também na quantidade de gente que queria estar aí onde você está e não tem como. Os seus instrutores, eles estão cumprindo o papel deles. E o papel deles não é te motivar. Dificilmente o seu instrutor, o tenente lá, vai chegar para você te motivar. A função dele não é essa. A função do seu instrutor é transformar a sua mente, é criar uma mente de aço. Porque se você for empregado, você vai ser empregado em diversas situações onde você vai ter que operar sob estresse, você vai ter que aprender a controlar a sua mente. Então você começou, guerreiro, você começou a sua formação. A sua formação militar, ela não começa já com você aprendendo técnicas operacionais, rapel de helicóptero, você atirando, fazendo séries de tiros super avançadas. Não. A sua formação militar, ela começa assim. Acordando cedo, fazendo sua barba, fazendo sua cama, aprendendo a cumprir ordem, levando esporro, mesmo quando você não merece. Você começou a sua formação militar. E milhares de outras pessoas já passaram por isso. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Então não peça desligamento. Pensa na sua mãe, na sua avó, no seu pai, naquela pessoa que realmente te motivou durante todo esse tempo. Pensa nas pessoas que estão torcendo contra você, que querem que você se dê mal. E não peça desligamento. Não peça desligamento porque não vale a pena. Eu vi isso durante várias vezes na SPSEX, na AMAM, nos cursos operacionais que eu fiz. No período em que eu trabalhei diretamente com recrutas. O recruta não pode pedir desligamento. O recruta está no período do alistamento militar obrigatório dele. Mas muitas vezes eu vi o cara desistindo de fazer alguma coisa e rapidamente você bate o arrependimento em você. Se você voltar pra casa, escuta o que eu estou te dizendo, cara. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você levar desse vídeo só uma informação que seja essa que eu vou falar agora. Se você pedir desligamento, daqui a uma semana você vai estar na sua casa, no conforto do seu lar e você vai estar arrependido. Não peça desligamento durante o período de adaptação. Não peça. Você tem que, no mínimo, no mínimo, cumprir o que você se propôs. que é se formar na SPSEX. Lá no final do ano, quando você se formar na SPSEX, você decide se você quer seguir pra amanhã, se você não quer. Mas não seja uma pessoa fraca. Sabe por quê? Tem uma outra coisa. Se você se acostumar a sempre que aparecer uma dificuldade na sua vida, você vai lá e desiste, cara, que tipo de pessoa vai ser você? Então é difícil, cara. Eu sei que é difícil. E não vem com essa historinha. Tem muita gente que fica, ah, é geração Nutella. O cara levou um gritinho. Cara, primeira coisa. Toda geração tem os seus lados positivos e negativos. Segunda coisa. Desligamento no período de adaptação sempre existiu. Desde Caxias. E a terceira coisa. Só sabe o que é o período de adaptação da SPSEX, da ESA, da EPICAR, da AFA. Só sabe quem já passou. Então eu sei que o que você está passando é difícil. Eu sei. Agora eu também sei que eu não sou melhor do que você. Eu também sei que tudo aquilo que eu fiz você pode fazer e muito mais. Então não peça desligamento. Não peça desligamento. Tá? Não peça desligamento porque não vale a pena. Vale a pena sabe o quê? Você ter fé na sua missão. E cumprir aquilo que você se propôs. Realize o seu sonho. Torne o seu sonho realidade. Tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil. E o que você está construindo, meu amigo, não é fácil. Porque se formar na Academia Militar das Agulhas Negras não é pra qualquer um. Fé na missão e até mais. Tchau. 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 Tchau.